Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou botar o meu carregador aqui e pronto Tá carregando, tá carregando Aqui, o meu tá aqui É o meu 26 Que mexia nesse negócio Uma勝inha Uma perigão Uma perigão Um comunicador Um momento Mais um momento Um momento Vai no caminho Tá bom Tô vivo ainda Beleza que eu não sei Tá certo Perfeito Perfeito Rafael tá ganhando de 1 a 0 Melhor de 5 Melhor de 5 Melhor de 5 Melhor de 5 Obrigado. 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 Cair aqui, ó. Cair no meio, pega. Mano, não se passa. Não se passa. Cacete, cacete. Cacete, 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 cacete. Cacete, 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 cacete. Cacete, 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 cacete. Fala, fala, fala. 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 Fala, fala.